Carvalho Taclasap, mais uma transmissão ao vivo, vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês que trata do coronavírus, do Covid-19 e uma notícia que dá um pouco de alento. Pelo primeiro dia, pela primeira vez, a China não relatou nenhum caso de transmissão comunitária lá naquele país da Ásia e isso, claro, nos dá um pouco de esperança de que essa crise enorme vai passar. Dou boa noite para quem está aqui ao vivo, em seguida começamos com a leitura e a tradução do texto. O foco aqui, evidentemente, é aprender inglês, ampliar vocabulário, aperfeiçoar pronúncia, enriquecer seus conhecimentos gerais. Esse é o foco principal. Para quem está vendo a gravação, tem índice completo na descrição para você já saltar para os trechos do seu interesse. Deixa eu ver quem está por aqui. Olha só quanta gente hoje, hein? Sidney Pedro está aqui, a Adem, Leonardo, Felipe Colela, Ribeirão Preto. Olha lá, já está antecipando que vai ter Case, tem som de S. O Felipe sabe das coisas, olha lá, Country, vai ter Country, evidente. Quem mais está por aqui? Marcos Aurelio. Wanderson Amorim, lá de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E o Derico, de Portugal, abração, querido. Roberto Quito. A Adem, já falei. Adriana Melo. Quem mais está aqui? Clea Câmara, Eliane Kanner. A Clea é do Rio. A Eliane lá do Rio, do Canadá, de Vancouver. O Roberto Quito também é do Rio. Silma, Vilma. Quem mais? Olha só, Angélica, Rômulo, Rogéria, Camila Mendes. Sidney Batista. Gente, peço já desculpas porque eu não consigo dar atenção a todo mundo. Se ficar alguma dúvida, pendente aqui no Bate-Papo ao Vivo. Na descrição do vídeo eu respondo ou então na sessão de comentários, tá? Fique à vontade para depois mandar um comentário, dizer se curtiu a live, o que você aprendeu. Que é o que eu peço para você fazer à medida que a gente for lendo, tá? Você me diz aí o que você aprendeu de mais interessante. All right. Vamos lá, então, começar. Já vou aqui passar para o título. Live 81. Tem link na descrição também para as outras 80. Olha só que loucura. 80 lives já. Vamos para a 81ª. Então vamos começar com a leitura, gente. Vamos lá. A pandemia do coronavírus começou na China. Hoje, it reported no new local infections for the first time. A pandemia do coronavírus começou na China. Hoje, o país informa que não houve nenhuma infecção local pela primeira vez. É uma notícia boa. É uma notícia que nos enche de alento, de esperança, de otimismo mesmo. Pedro Luiz Cardoso chegou por aí, de Brasília. Olha só. Várias regiões do país representadas e gente do exterior também. Me dá muito orgulho, me dá muita satisfação. Vamos lá, então, gente. Lembrando, à medida que a gente for passando por cada parágrafo, você vai me dizendo aí no bate-papo o que aprendeu. Aquele like bacana, que ajuda, dá uma força para o canal. Está aqui a primeira vez, se inscreva. E não se esqueça de ativar as notificações. Hoje, por conta da crise, pelo espírito de solidariedade, eu enviei o PDF para todo mundo. Todo mundo que é inscrito no canal já recebeu o PDF para acompanhar a live agora ao vivo ou então depois na gravação, já clicando nos links, com os materiais complementares para você aproveitar esse tempinho extra. Eu sei que está... Quem pode, né? Muita gente está em casa. Se preservando, preservando os familiares, os amigos, tomando a atitude, tomando a medida recomendada, fazendo a coisa certa. Então, está com um tempinho a mais aí, vai poder aproveitar e se entreter, espero, aperfeiçoar os conhecimentos de inglês, enfim. usar bem o seu tempo aí nesse resguardo forçado a que todos nós, ou quase todos nós, estamos obrigados aí a fazer. Alright, vamos lá então. China has reported no new locally transmitted coronavirus cases for the first time since the pandemic began, marking a major turning point in the global battle to contain COVID-19. Tem um erro de digitação ali, já vimos, e eu não caí, na hora que eu li, eu li o the uma vez só. Então, a China informou, aqui a gente usa o present perfect, olha lá, has reported, porque dá um caráter de atualidade à informação. A China acabou de divulgar, né, hoje, has reported, a gente fala em português, no passado simples, sem problema nenhum. A China relatou, informou, que não houve nenhuma, nenhum caso de transmissão local, né, transmissão comunitária, do coronavírus pela primeira vez, desde que a pandemia teve início. marcando um divisor de águas, né, uma virada, um marco, na, marcando um marco, não, né, sendo um marco nessa batalha global para contermos o COVID-19. Chegou o Carlos Felipe, good evening, cool, legal, brigadão. Olha o Sidney lá agradecendo, Claire, excellent, thank you. E a Vedia chegou também. Que ótimo, gente. Muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar um negócio que está me incomodando. Pronto. Acho que agora foi. O glossário, rapidamente, pandemic, já vimos várias vezes em outras lives aqui sobre esse assunto, major, além de major, né, uma patente das Forças Armadas, é também o adjetivo principal, importante, major turning point. Turning point é o ponto da virada, né, eu falei um divisor de águas, um marco, um ponto importante aí na luta contra o coronavírus. Good evening, nice expression, turning, major turning point. Deduzir pelo contexto. Boa, Felipe, é por aí que mesmo. China has reported no new locally transmitted... Zé Ruela, pra frente que se anda. Aqui, ó, battle. Atenção, a palavra não termina com L, mas termina com som de L. Vídeo aqui no canal. Todas as referências, gente, de vídeo. Aparece card e aparece também o link na descrição. Você vai lá, clica, assiste o vídeo, complementa as informações. A intenção é essa, facilitar aí a vida de vocês. Battle, battle. Tem um L final, tem que parar ali no meio. É o mesmo L de... Quando você fala, por exemplo, bala, sala, lalala, só que ele para no meio, assim. Tem uma explicação bem legal do Renato. Colega, fera, em pronúncia. Vamos lá. At a news conference on Thursday morning, officials from China's National Health Commission announced there had been just 34 new cases in the past 24 hours, all imported from overseas, and 8 new deaths, all in Hubei, the province where the virus was first identified. There were no new reported cases in Hubei at all on Wednesday. Olha só. Numa coletiva, na quinta-feira de manhã, hoje, né, quinta de manhã, hoje, as autoridades da Comissão Nacional de Saúde da China anunciaram que houve 34 novos casos nas últimas 24 horas, todos importados do exterior, tudo gente que veio de fora, e oito mortes, todas em Hubei, a província onde o vírus foi detectado pela primeira vez. Não houve, olha lá, there were no, não houve nenhum caso relatado, nenhum novo caso relatado em Hubei, em hipótese alguma. Esse at all aí confirma, né, a negativa. There were no new reported cases in Hubei at all, de modo algum, na quarta-feira. Segundo as autoridades chinesas. Chegou Vicente, seja bem-vindo, Vicente e filho. Tamo aí, aproveitando pouco do que há de bom na quarentena. Boa, Felipe. Carlos Felipe. Uso o tempo para estudar, perfeito. Boa. O Romulo não conhecia overseas. Overseas é além mar, né, literalmente. A gente fala do exterior, de fora, né, de outros países. São opções de tradução. Olha lá, o glossário, News Conference. News é a pronúncia americana, a pronúncia britânica é mais news, 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 news conference. E official, já vimos esse falso cognato aqui várias vezes, é um autofuncionário, é um dirigente, é uma autoridade. É isso que significa official. Mais informações, post no teclas app. Abraços, meu irmão. Boa, César. Abraços virtuais, né, querido? Eu sei que você... A sua intenção foi a melhor possível. Eu estou brincando aqui e aproveitando para dar dica, né? Fica a dica. Announce. Announce não é anunciar no sentido de fazer publicidade, mais informações, vídeo aqui nesse canal. Nesse canal, não. Vídeo no canal. Business English Part 2. Para você não se confundir com anunciar, de divulgar informação e o anunciar de fazer publicidade. E overseas, já vimos ali, exterior. Alright. Boa, César. At all. Como eu falei lá, uma expressão que confirma, né? Em absoluto, de modo algum, uma negativa. The milestone will likely be held up as proof of the ongoing success of China's sweeping top-down efforts to control the virus, despite persistent allegations that local officials mishandled the initial outbreak. Just last month, mainland China was reporting thousands of new cases every day and was considered the most high-risk infection area in the world. O marco, aqui sim, o marco mesmo, aquela pedrinha que fica na, aquela plaquinha que fica na beira da estrada, né? É justamente isso. O marco provavelmente será exibido, será divulgado como prova do contínuo sucesso, do prolongado sucesso, do permanente sucesso, do trabalho, dos esforços, das iniciativas chinesas, que são sweeping, que são radicais, seria uma tradução possível aqui, que é, não tem sweeping, é tipo assim, pega e alcança todo mundo, atinge todo mundo. Top-down, de cima pra baixo, pra controlar os esforços. Ficou claro, gente? Uma prova, vão usar esse marco como prova de que tá dando certo o trabalho lá das autoridades chinesas, que tomaram medidas radicais, de cima pra baixo, pra controlar o vírus. Apesar, olha lá o despite, apesar das alegações constantes de que as autoridades municipais, as autoridades locais, erraram a mão ou cometeram um equívoco to miss handle, não conduziram bem o surto inicial. Que essa é uma crítica constante lá, que bobearam no começo do surto, não sei se vocês lembram ou se sabiam de que demoraram pra notificar as autoridades. Enfim, essa é a crítica que se faz lá à China e ao governo chinês. No mês passado, just last month, só, outro dia, mês passado, agora, a China continental informava ou relatava milhares de novos casos por dia. e ali, naquela região, a China, era considerada como a área de infecção de mais alto risco do mundo. Isso aconteceu aí outro dia. Sweeping, não conhecia Adriana Mello, Milestone, na Ruth, não conhecia, Camila Mendes, Milestone, Adriana Mello, Sidney Batista. O Juarez não assistia a vivo há muito tempo. Abraços, Juarez. Chegou a Erika Moraes. Milestone e sweep. Sweeping, é um adjetivo, olha lá. Milestone, marco, feito, etapa, evento importante, likely, provável, provavelmente, hold up, to call attention to, to single out, single out é destacar. ongoing, contínuo, em andamento, eu falei permanente, falei constante, isso é um sinônimo. E sweeping, como adjetivo, é wide in range or effect, ou seja, alcance, de amplo alcance. E top down, de cima para baixo, está claro. Não conhecia ongoing, está dizendo Robson, a Vilma não conhecia milestone, assim como a Vedia. Será que um dia chego nesse nível? César, esses do Corona estão difíceis, hein? Chegou a Juliana lá de Auckland. Um alô aí para a galera, Juliana, Pedro e Pri, está todo mundo aí ligado no teclasap, muito legal. Coloquei o adjetivo no infinito. Sweeping, não conhecia ongoing, hold up, ongoing e sweeping, e mishandle. A gente já viu várias palavras na última live, Adem, com esse prefixo, miss, que é errado, é a negação, é o que é ruim. Então, handle é lidar, tratar de um problema, por exemplo. E to mishandle, é não saber tratar mal, é não saber tratar, gerir mal. Ongoing poderia ser atual? É, ongoing. Eu acho que ongoing é da ideia de continuidade. Atual. Não dá essa ideia. Não está errado, mas acho que é menos completo, viu, Diago? Infinitivo. Eu tinha falado que aprendi sweep. Não, perfeito, Felipe, entendi. O Juarez, ela esqueceu, tá? É de Tapitininga, muito bom. Outbreak, já vimos também vários vídeos aqui, surto, e mainland, mainland é a China continental, excluindo-se as ilhas. In the weeks following the early spread of the virus, the government enacted draconian quarantine measures and strict travel restrictions affecting hundreds of millions of citizens. In some hard-hit cities, residents have been unable to leave their apartments for more than a month, while transport between major population hubs has been limited or halted altogether. nas semanas seguintes ao início do surto, o início das transmissões, do contágio do vírus, o governo determinou medidas ou impôs, promulgou, decretou, são possibilidades de tradução para to enact, to enact é decretar, medidas de quarentena draconianas, ou seja, muito radicais, muito rígidas, e restringiu as viagens que acabaram afetando centenas de milhões de cidadãos. Em algumas cidades mais atingidas, os moradores não podiam sair dos seus apartamentos durante um mês, ou não conseguem sair dos seus apartamentos há um mês. E os transportes entre os principais centros urbanos, centros populacionais, também está ou limitado ou suspenso por completo. Essa é a situação lá, gente. Não é fácil, não. Tá claro? Inact, inact. A turma toda aí não conhecia ongoing. É, em andamento. É. Pode ser também. Érica Moraes. Inacted, draconian, quarantine. Não lembrava o Sidney Batista. Inact. Inact é palavra menos comum, to inact. É promulgar, é decretar. Vamos lá ver o glossário agora rapidinho. Spread, já vimos, né? Transmissão, o contágio. Inact, ali, draconian. Draconian. Draconiano, um código, um contrato, uma medida rígida. Chegou o Jonas Pereira. Welcome, my friend. Jonas Isaías. Depende, viu, Jonas? Jonas Isaías está com uma dúvida ali, mas acho que não tem essa distinção, não. Começando, é... Não, não tratar... Não, não... Meter os pés pelas mãos. É bem isso. Não saber gerir. Não conseguir gerir. Quarantine. Quarantine. Dá vontade de falar time, mas não é. É quarantine, que é a quarentena. Hub é o cubo da roda, viu? Vai aparecer aqui, Sidney. Citizen, ou então citizen. São duas pronúncias possíveis, com Z ou com S. E hard hit, já vimos também várias vezes aqui, duramente afetada, a região mais atingida. Isso, cubo da roda, exatamente. Cubo de bike, moto. está lembrando bem o Romulo lá. Está aqui, ó. É o centro, um centro populacional, aqui um centro urbano, nesse contexto, mas no sentido literal mesmo, é o cubo da roda, bem lembrado. E vale para aeroporto também, né? Quando você tem aqueles grandes aeroportos, como Dallas, como Atlanta, como Chicago, que dali partem voos regionais para cidades menores, também se chama de hub. com a mesma analogia, aí é o cubo da roda, é o centro da roda. E halt, outra palavra, para você dizer parar, suspender. E altogether, um advérbio ali, por completo. Altogether. The unprecedented nature of the measures has exacted a steep toll, however, both, on the many millions of ordinary Chinese forced to endure life under lockdown, and the country's economy, which has seen a steep decline in recent weeks. A natureza sem precedentes das medidas impuseram uma carga pesada, um preço alto. No entanto, para milhões de cidadãos chineses forçados a suportar, a viver debaixo de um isolamento social e também na economia do país. Olha o country, quem estava com saudade country, e na economia do país, que vem sofrendo uma queda vertiginosa nas últimas semanas, que vem sofrendo bastante. Unprecedented, the unprecedented, sem precedentes. Nunca aconteceu antes. Na China, esse tipo de medida. Sem precedentes, pela primeira vez, etc. To exact, um verbo formal, não se usa com muita frequência. Exigir, forçar, impor e steep, íngreme, no sentido literal. Uma ladeira é íngreme. Mas aqui é algo exagerado, excessivo. E tall, além de pedágio, significa pedágio também, mas aqui é o preço no sentido figurado. É um custo alto. Steep, tall. Ele está dizendo que isso causou um preço, gerou como é que fala? Significou um preço alto para o cidadão comum e para a economia do país também. Ordinary. Não é ordinário, né gente? É ordinário no sentido de corriqueiro, comum. Cidadão comum, cidadão. Ali eu nem traduzi porque não precisava. Cidadão. Viva o country! Olha o Felipe, ninguém erra, ninguém fala country aqui. Se falar country, eu tenho um colapso, like country, country forever. É uma brinca porque eu sempre pego no pé. To endure, endure, é o inglês americano, endure, é no inglês britânico. Endure, o R também é meio sumido ali. E lockdown, lockdown, é o que está acontecendo na Itália, na Espanha, o confinamento, o isolamento social. Todo mundo em casa só sai para a rua em caso de absoluta necessidade. A turma aí está rindo do country que eu sempre pego no pé. Momento Clube Tecla SAP. O que é o Clube Tecla SAP, gente? Eu vou explicar rapidinho. É o sistema de financiamento coletivo do próprio YouTube, que é quem processa os pagamentos, os cancelamentos e os membros recebem benefícios exclusivos. Se você clicar em seja membro aqui embaixo, você fica sabendo quais são esses benefícios. O conteúdo continuará sendo grátis aqui no canal. Vou continuar fazendo vídeos, lives, sempre gratuitamente. Eu sou muito agradecido a todos que participam do clube, me ajudam a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. E a quem está aqui compartilhando, comentando, convidando mais gente para assistir a live, curtindo o vídeo, está me ajudando da mesma forma a fazer o canal crescer. Não é exatamente o toque de recolher, viu, Carlos Felipe? Lockdown é ficar em casa. Toque de recolher é curfew. A palavra é assim, eu vou escrever para vocês, que é uma confusão comum. Curfew. Que aí todo mundo tem livre circulação durante o dia e a partir de uma determinada hora, a partir do toque de recolher, ninguém pode sair. É um pouquinho diferente. Tá? Curfew é toque de recolher. Toque de recolher. E lockdown é esse confinamento. Todo mundo fica em casa, só sai mesmo em caso de emergência. Claro, claro, claro. Ah, uma coisa importante. Eu sei que são tempos difíceis, todo mundo passando por dificuldade. Fica chato ficar pedindo aí contribuição. Eu me comprometi, vou me comprometer agora aqui ao vivo em mandar os PDFs sempre nas lives para todo mundo, tá? Membro ou não membro do Clube Tacla Sap enquanto ficarmos nesse período aí de crise, de isolamento social. Vou mandar sempre assim. Quem puder e quiser colaborar, ajuda também, bem-vinda. E agradeço demais, do fundo do coração. Opa, cadê? Agora, os apoiadores. Quem são as pessoas que participam do Clube Tacla Sap? Aqui os novos membros, da Flávia até a Rosângela Rodrigues, há menos de 30 dias. Pelo menos um mês, do Álvaro Frederico Ramos Pompeia até Willem dos Santos Oliveira. Obrigado, 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 Obrigado. De dois a cinco meses, da Ana Maria Lacava até o Odair B from Brazil. De seis a onze meses, o grupo maior, né? Adriana Minervino até o Rodrigo Latorraca nessa primeira página. Muito obrigado. E aqui, do Sebastião Ferreira da Silva até a Virginia Lima. Obrigadíssimo, gente. Country é o mascote do canal, sempre presente. Valeu, Felipe. Obrigado. Muito bonita a sua atitude, Luiz. Parabéns. Obrigado, Adriana. Aqui há mais de um ano, turma pioneira, da Amanda até a Maria Helena Rangel Giordani nessa primeira página. E da Marluce Branco Costa até a Viviane Santos. Obrigadíssimo, gente. Turma, muito legal mesmo. Situação difícil aí. Itmalia ou Malia, não sei. Ai, ai, ai. Sorte aí, meu querido, ou minha querida, não sei. Boa sorte aí pra você. Peço mais uma vez aquele like bacana pra quem chegou depois, pra quem esqueceu. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez e ative as notificações. Vamos voltar com a leitura. Beyond China. Beyond China. Além da China. Vamos lá ver a situação agora em outros países. Enquanto ou ao mesmo tempo que o perigo diminui na China o ritmo da infecção no resto do mundo continua a aumentar com países em vários continentes agora enfrentando surtos que crescem com rapidez nos seus próprios países. Seus próprios surtos que crescem com rapidez. as as é uma conjunção que significa ao mesmo tempo a medida que acontece uma coisa acontece outra diminui o risco na China o perigo na China aumenta em outros países lesson verbo também diminuir cair arrefecer e rate aqui no sentido de velocidade ritmo rapidez e atenção gente multiple uma tradução que eu acho bem fraquinha é traduzir por múltiplo múltiplos continentes ou continentes múltiplos ninguém fala assim em português só no traduteis porco multiple countries vários países diversos países muitos países são opções tá multiple continents vários continentes lesson lesson diminuir less menos você coloca o sufixo n você tem o verbo to lesson e grapple já vimos outro dia Camila numa outra live que é aquela luta agarrada né enfrentar mesmo assim sair no braço com o inimigo com o adversário decrease é pode ser a Vilma não conhecia grapple também atenção L final grapple o L final o som do L final né e agarrar é a luta corpo a corpo as of Thursday afternoon the virus had infected more than two hundred eighteen thousand eight hundred people worldwide according to Johns Hopkins University which is tracking cases reported by the World Health Organization and additional sources that's more than double the total two weeks ago até quinta-feira tarde né a China tá um horário no fuso horário mais à frente aqui do Brasil então até a quinta-feira tarde de hoje o vírus já havia infectado mais de duzentas e dezoito mil e oitocentas pessoas no mundo inteiro segundo a Universidade Johns Hopkins que tá monitorando os casos relatados pela OMS e outras fontes é mais do que o dobro do total de duas semanas atrás conheci esta palavra do UFC exatamente associou lembrou boa César adorei a dica sobre multiple é isso mesmo multiple é vários são vários tem que inventar moda tranquilo gente que não conheciam aqui aqui acho que tá tudo em ordem né só mesmo as of que é uma expressão até ela confunde porque ela significa ou até e também a partir de indica um momento em que algo começa ou termina por isso que dá um pouquinho de confusão às vezes pra traduzir aqui a questão mesmo de pronúncia world worldwide worldwide vídeo aqui no canal também pra explicar um macetezinho pra você pronunciar world girl pearl curl sem sem susto e to track to track é rastrear monitorar acompanhar já vimos também OMS Organização Mundial da Saúde World World Health Organization World World e na hora de falar abreviação a sigla ali é W W H O W H O A gente fala letra a letra soletradinho bonitinho as of é novidade pro Marcos Aurelio pode ser wrestling também wrestling é a modalidade e é com E no lugar do Ali viu Eliane é a modalidade e grappling é a luta mais agarrada mesmo são daria pra ser meio sinônimo a tradução de wrestling é luta livre tem a freestyle wrestling que é a luta livre olímpica estilo livre luta livre e tem greco roman que é a greco romana que você não pode usar as pernas são modalidades e grappling é mais uma referência ao estilo se usa muito grappler e striker são duas estratégias que os lutadores principalmente nos no MMA né mixed martial arts UFC etc quem tem por exemplo um histórico de box é o cara que é o striker é o cara que é o prefere lutar em pé trocando né na trocação como fala e o cara que tem um histórico de wrestling ou de jiu-jitsu é o grappler é o cara que prefere a luta no chão a luta agarrada é nesse sentido ficou claro Eliane mais informação de luta do que o necessário para a live mas enfim tá aí aí chegou Paulo Nidec meu amigo what a great class I can always learn some more with Tecla Sapi thank you my friend Paulo Nidec é colega tem um canal aqui super bacana no youtube pode checar lá depois que eu eu recomendo valeu Paulo em resposta ao surto os países democráticos incluindo a Itália França e as Filipinas decretaram políticas ou instituíram políticas semelhantes àquelas vistas na China colocando milhões de pessoas em restrições em confinamento social total ou parcial é o que vem acontecendo nos diferentes países democráticos do mundo dúvida dúvida gente eu destaquei aqui a palavra policy por quê? porque causa confusão pode ser política mas no sentido de norma diretriz não é política partidária e também teve no último vídeo que a gente fez na última live do desafio de plurais irregulares palavra terminada em y precedida ele consoante cai o y entra IES policies alright in response to the global crisis and with the outbreak at home increasingly under control Beijing has begun to send assistance and supplies overseas to countries heavily affected by the pandemic em resposta à crise global e com o surto em casa cada vez mais sob controle Pequim começou a enviar assistência e provisões e equipamentos e materiais suplais é justamente isso para o exterior para aqueles países mais afetados pela pandemia ok gente crisis mais uma palavra que estava no vídeo aqui ó de plurais irregulares porque o plural é crisis com e crisis crisis crise crises may the force be with you thank you sergio paulonideck is awesome too indeed silma wrestling with nature é se usa com o verbo nesse sentido também sempre bom aprender obrigado eliane daqui a pouco o professor vai fazer um vídeo só sobre luta igual fez com futebol boa ideia Carlos boa ideia eu sei que tem muita gente interessada na quarta-feira o ministério das relações exteriores da França anunciou que recebeu cerca de um milhão de máscaras cirúrgicas do governo chinês equipes médicas e suprimentos da China também foram enviados para a Itália que já teve quase três mil mortes causadas pelo vírus é gente é de é de cortar o coração atenção a pronúncia de foreign 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 não pense em falar outra coisa é um erro bastante comum de pronúncia foreign 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 e face mask a protective covering for the face máscara cirúrgica face mask at the same time in light of the spreading virus globally the Chinese government is now rapidly escalating quarantine measures on international arrivals to avoid further outbreaks ao mesmo tempo em razão da disseminação do vírus no mundo o governo chinês está rapidamente aumentando né o é em como é que fala e deu branco está escalating quarantine measures me ajudem coloque aí no bate-papo o que você usaria para traduzir assim ó medidas que estão cada vez mais restritas ou restringindo as medidas de quarentena nesses voos internacionais para evitar novos surtos agora o problema é chegar gente infectada de fora né escalating quarantine measures em larga escala obrigado carlos seria uma boa solução está aumentando né olha lá a Eliane já me ajudou também está aumentando as medidas de quarentena está restringindo escalando mesmo é I always thought that all the letters were pronounced in the word foreign é nada disso Sidney está com dúvida vai lá no look digita foreign e ouve bem assim com foreign de ouvido mais de um dicionário para você é como é que fala absorver a pronúncia correta e depois do youglish dá uma checadinha no youglish assiste lá sei lá meia dúzia de vídeos do youtube com os nativos falando né durante um discurso durante uma entrevista etc para você mesmo absorver aí e memorizar a pronúncia de foreign ficou claro gente aqui in light of é uma expressão in light of something por causa de em decorrência de em razão de etc the beijing municipal government announced in state media thursday that all passengers arriving from overseas will need to go into collective quarantine at designated facilities beijing residents were previously allowed to quarantine themselves in their own homes a prefeitura de pequim municipal government como é que fala prefeitura em inglês municipal government ou então local government o governo municipal prefeitura de pequim divulgou na imprensa estatal na quinta-feira que todos os passageiros que chegam do exterior vão precisar ficar em quarentena coletiva em centros determinados ou definidos ou designados ampliando obrigado ampliando era a palavra que eu estava procurando cristiane obrigado ampliando a gente fala assim mais naturalmente obrigado designated facilities os pequins os moradores de pequim podiam fazer a quarentena nas suas próprias casas quem chegar de fora agora na a China vai ficar num centro de quarentena que o governo vai definir é meu amigo a coisa lá é bruta facility facility é facilidade em raríssimos casos a palavra quer dizer facilidade na grande esmagadora a maioria das vezes facilities se usa assim no plural se refere a um centro a uma unidade as instalações as edificações e também banheiro tá vídeo aqui no canal com 13 formas para você dizer banheiro em inglês a cristiane matou ali ampliando acho que fica mais natural In the semi-autonomous Chinese city of Hong Kong dozens of new cases have been confirmed in the past few days as returnees from Europe perdão from Europe and the US create a second wave of infections na região semi-independente ou semi-autônoma de Hong Kong da cidade de Hong Kong ali você pode falar semi-autonomous ou então semi-autonomous as duas pronúncias são válidas e aqui atenção dúzias é uma hipérbole que se usa com frequência inglesa em português a gente fala raramente dúzias quando a gente quer usar uma hipérbole quer dar uma exagerada a gente fala dezenas dezenas ah, mas dozens é dúzia é quando significa hipérbole quando é usado como hipérbole perdão a tradução mais adequada a meu ver é dezenas tá dozens mas como é que é dezena em inglês? tens tens of thousands você pode falar dezenas de milhares tens of thousands mas é muito mais comum você falar dozens 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 of new cases então dezenas de novos casos foram confirmados nos últimos dias à medida que os repatriados quem está voltando da Europa dos Estados Unidos para a China traz cria uma segunda leva de infecções wave é onda? é pode falar leva? pode pode falar onda? pode é que eu sou do contra né gente vocês já perceberam olha lá dozens já vimos e returnee 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 return returnee quem volta é o repatriado o Paulo está gostando lá da tradução de dozens como dezenas na hora de traduzir né Paulo eu não procuro não ficar amarrado a nada eu sou da base do não me aperta hyperbole a palavra é é a mesma origem acho que é latim sei lá hyperbole hyperbole depois você checa aí no one look Felipe e wave como onda como leva o Pedro Luiz Cardoso não conhecia returnee não é também uma palavra lá muito comum viu Pedro Luiz tudo tranquilo também não conhecê-la eu queria ser do contra também para não ficar preso igual fico ah Felipe Carlos Felipe é prática experiência se você procurar assim ler um texto um trechinho que seja né e pensar pô como é que eu diria isso em português como é que eu passaria essa ideia em português esquece das palavras que estão ali no texto na tua frente valeu Paulo vou te dar um exemplo aqui ó na terça-feira a prefeitura olha lá o governo da cidade tá vendo a prefeitura como é que você fala isso em português o governo municipal cabe cabe mas é muito mais natural você falar assim a prefeitura né issued a red notice divulgou um alerta vermelho ou impôs um alerta vermelho para todos os países estrangeiros para todos os países esse foreign aí pode até ir embora para todos os países exigindo que todos que chegassem de fora fossem submetidos to undergo é submeter-se a passar por né fossem submetidos a uma quarentena em casa de 14 dias ou uma quarentena de 14 dias em casa ok gente tá vendo Carlos é é é hábito quer dizer é uma questão de prática olha lá o Felipe já achou ali a a definição undergo eu esqueci né se usa muito com cirurgia né to undergo surgery se submeter a uma cirurgia uma operação red notice red notice é algo que a interpol usa tá aí a definição é um alerta vermelho ou seja chegou vai ter que ir para a quarentena não tem conversa e undergo já vimos ali algo desagradável mais necessário the newly imported tentando tentando promover uma retomada do crescimento assim que a gente fala em português tá vendo mais um exemplo ali para o Carlos Felipe ó to restart the economy que se usa o verbo em inglês to restart the country's economy para fazer para reiniciar a economia a gente não fala assim o mais natural é retomada econômica para que haja ou está tentando promover até vendo eu coloquei um verbo que não tinha ali não tem promover o país tenta reiniciar a economia eu falei assim o país tenta promover uma retomada do crescimento econômico olha só é assim que você ouve no noticiário né os jornalistas de economia falando sempre adaptar sempre pensar no que seria mais natural de a gente ouvir de a gente falar aqui tem que exercitar isso exatamente it takes time indeed it does take time attempt olha lá uma tentativa quando é substantivo e é também o verbo tentar empenhar-se esforçar-se e restart retomar new economic data released on Monday showed the Chinese economy was hit severely by the coronavirus outbreak with retail sales plunging 20.5% compared to a year earlier according to the National Bureau of Statistics parafraseando boa a palavra é essa é isso mesmo parafraseando conta a tua história acredita no que o jornalista disse né melhor dizendo acredita no que está no texto usa o texto como inspiração mas conte a sua história com as suas próprias palavras adaptar é falar como você consegue pensar igual eles em inglês então César quando vai no contrário no sentido inverso você tem que fazer as mesmas adaptações pensando no que seria mais natural em inglês não é fácil não é tranquilo mas essa essa é a estratégia essa é a intenção fantástico como você consegue achar as palavras em português mantendo a mesma ideia do texto exato é você contar a tua história two digits plunge again and again é meu amigo a coisa está feia lá Paulo já traduzi não ainda não né novos dados econômicos divulgados na segunda-feira mostram ou mostraram que a economia chinesa foi atingida duramente pelo surto do coronavírus as vendas no varejo despencaram 20,5% em relação a ONU anterior segundo o IBGE deles né está agora brincando com essa tradução the National Bureau of Statistics é um é Instituto Nacional de Estatística o IBGE chinês all right retail retail é varejo é o contrário de wholesale que é o atacado pegadinha economic economical tem vídeo no canal explicando essa diferença aí assista lá depois e to hit atingir afetar retail varejo e plunge despencar o Paulo e a Teacher Ellen é SES estão me elogiando aí obrigado 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 thank you thank you thank you chegando ao fim gente último parágrafo vamos lá força 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 at the same time nos ativos fixos nos ativos fixos despencaram 24,5% obrigado Diago output output é jargão podia falar production é produção podia mas você está falando de economia de finanças contabilidade é mais natural usar industrial output output produção nesse sentido que é produzido que põe para fora da fábrica que é a produção e aqui mais um termo contábil fixed asset ativo fixo às vezes fala imobilizado bens patrimoniais o que é? é a fábrica é a máquina é o terreno é aquilo que a empresa tem e que usa para produzir algo que a empresa não vai vender assim no curto prazo é isso que quer dizer ativo fixo plummeting teria a mesma ideia de plunge? sim senhor mas é plummet sem esse N intrometido aí entre o E e o T to plummet plummet vou digitar aqui para você Vini plummet poderia sim é um sinônimo poderia ser usado aí é questão de estilo de gosto fixed asset é novidade para o Sidney Batista é quem não é do mundo da economia da contabilidade não conhece o lado bom de não ter cabelo só a barba fica branca exatamente cara matou a pau e a sobrancelha está ficando branca também é isso gente muito obrigado mais uma vez pela presença é um prazer tempos difíceis muita gente aí passando por dificuldades mas a gente ainda pelo jeito não viu o fundo do poço né o tamanho dessa encrenca aí que a gente vai ter que enfrentar mas a gente vai tocando como dá espero ter contribuído aí para vocês passarem o tempo passamos uma horinha aí praticamente juntos espero que o conteúdo tenha sido útil para você ampliar seus conhecimentos né vocabulário aperfeiçoar a pronúncia dá um um up aí no inglês tá gente muito obrigado mais uma vez pela presença deixo aqui o espaço para bate-papo para vocês se despedirem e me dizendo o que de mais legal aprenderam por favor aquele like bacana para quem chegou depois para quem esqueceu está aqui pela primeira vez se inscreva no canal e ative as notificações textinho padrão é isso ah links úteis esqueci dos links úteis está aqui ó falo sempre do One Look do You English do clube Taclasap e do programa textos mastigados um programa bem legal aqui com 125 matérias como essa que você viu áudio mp3 links para conteúdo complementar e um exercício de vocabulário a cada quatro textos para você absorver memorizar o conteúdo aprendido então é isso deixa eu voltar para cá pedindo para vocês darem o seu boa noite aqui ó and the likes e os likes cadê os likes gente vamos dar like aí está mandando a Silma obrigado Silma there's a light at the end of the tunnel and it's not an oncoming train an incoming train paulo nidec sempre tomara né paulo é o que a gente espera a Vilma está me agradecendo teacher alan sas parabéns pela live adorei o ricardo está aqui também lá luciano thanks a million thank you this class was terrific thank you my friend a camila me agradecendo também o felipe colella lá colocando as palavras que ele não conhecia ou que ele revisou como ele sempre lembra no final foi a primeira vez acompanhando a aula ao vivo aprendi muito vou assistir outra vez obrigado pedro muito obrigado mesmo pela força aí césar adriana turma toda me agradecendo adem vini adri césar avila gente muito obrigado mesmo olha só quanta gente bacana aqui hoje veja me agradecendo ruth também thank you thank you cidney pedro muito obrigado sem dúvida saio contaminado com muito mais conhecimento que boa cidney que bom cidney thank you mr carvalho carlos felipe ou é ulysses ou é mr carvalho mr ulysses não tem fazia tempo que não acompanhava ao vivo essa semana consegui vou tentar assistir as anteriores e pôr as lives em dia boa tem link aqui tá tem uma playlist completinha lá assunto não vai faltar como acessar os pdfs diago mandei na aba comunidade da do canal aqui tá se você tiver inscrito você vai receber ali vai na aba comunidade tá lá o link the class was super ulysses i learned milestone sweeping and act steep toll undergo thank you so much stay safe stay safe adrina i think all of us should be very careful and mindful of what's going on good night good night excellent class have a nice weekend see you monday see you monday eliane vicente boa noite yes here we have also a great review ótimo algumas expressões de jargon econômico boa sidney batista fixed asset great friday and a wonderful class as always excelente excellent transmissão thank you o corretor já meteu ali valeu paulo muito obrigada ulisses andresa achei o máximo além de prestar atenção consegue ler os comentários e responder a intenção é essa a intenção é essa obrigado elan gente é isso brigadíssimo mais uma vez a gente se vê na próxima live um abração aí cuidem-se cuidem-se e cuidem de quem está próximo tá parente amigo responsabilidade agora é muito importante para todos nós um abraço